Por que eu preciso saber sobre criptomoedas? Ele vai dizer que você precisa saber de criptomoedas porque os vagabundos usam criptomoedas e tal, porque tem criptomoedas do sequestro, tráfico de drogas e tal. Nem começou, nem começou. Se você um dia for receber um pagamento em cash de 10 milhões de reais, você vai pedir cash, você vai preferir uma transação na nuvem, não precisa nem estar pessoalmente com o cara, não vai nem tocar no dinheiro. Pelo amor de Deus, nos próximos anos, sequestro, tráfico de drogas em alto dívida e depois vai baixando. A polícia vai chegar na boca de fumo, vai ter dinheiro? Não vai. Inclusive, eu tenho uma teoria pessoal, que o tráfico de drogas vai deixar de ser violento quando adotar as criptomoedas. Vai acabar a violência. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já ouviu falar do jogo do bicho matar um cliente? Levanta a mão ali. O jogo do bicho matar cliente. Alguém já ouviu falar do jogo do bicho matar cliente? Nunca vi. Por que? Por que no jogo do bicho o cara só paga adiantado? Você chega lá e faz uma aposta pra pagar depois? Não faz. Por que o tráfico de drogas mata cliente? Porque o cara não paga e pra evitar esse tipo de exemplo, mau exemplo, o cara tem que matar o cara, né? Porque nessa legislação, que o cara virava escravo, acabou, né? Se o cara virava escravo, não precisava matar ele, né? Então, se o tráfico de drogas, 80% do dinheiro do tráfico, normalmente, é gasto pra fazer a segurança da boca. Ou seja, é gasto com violência. É pago pra pagar a propina pro policial, pagar o salário do advogado, pagar a propina do juiz, né? Com o Ministério Público e tal. Se você não tem mais a boca, você tem um grupo do WhatsApp com os usuários da cidade e diz Olha, bicho, droga de qualidade é a primeira grátis. Pode pedir. Deposita o wallet nessa carteira aqui. E se 80% do custo é segurança da boca e você não vai precisar de segurança da boca, você vai poder vender a droga por 20%, mantendo a mesma margem de lucro, né? Os caras vão poder vender a droga 5 vezes menos, mantendo a mesma margem de lucro. Se eles venderem a droga por metade, ele multiplica por 250% o lucro, né? Os outros traficantes violentos vão ter que competir com isso? Como é que vai entregar droga? Drone dá pra entregar droga ali na casa do cara? Dá? Dá pra você sair correndo atrás do drone? Tem drone, a gente me conta, que faz 3, 4, 5 km. Rapidinho, né, isso? Isso inclusive pode dizer que o vagabundo tá em tal lugar, ele vai lá buscar, ele vendiu quem foi que fechou, né, isso? Se vai pra tal lugar, vai pra tal lugar. Agora tá em não sei onde. O cara vai lá e pega, acabou. Se o tráfico de drogas adotar o uso de criptomoedas, acabar a violência, não vai ter, mas vão assassinar. Inclusive, não vai ter disputa de boca. Um não vai matar o outro, porque não vai ter mais boca. Vai ser descentralizado, não é isso? Eles vão disputar no preço e na qualidade, né? E aí, o outro é que se insiste a gente. Olha, que eu nem como açúcar. A única droga que eu consumo, a única coisa que eu consumo no meu dia-a-dia que eu gosto para eliminar é café Eu nem uso açúcar, eu acho que isso interfere em meu corpo e tal, e eu acho que faz mal à saúde Eu não uso cereais, eu acho que faz mal à saúde, eu acho que isso não me referindo e tal Reduz, absurdamente, absurdamente, explode o testosterona, o seu teste explode, explode e triplica, triplica Inclusive nesse mundo aí, esse safe dinâmico, que eu falei inicialmente, ele começou a perceber que reduzindo açúcar e tal Ele ficava mais masculino, ele ficava mais ativo, ele não se sentia melhor, tem dois anos que ele só come carne Só come carne, tá bom, ele não come mais nada, ele só come carne e duvido, ó, esse homem só come carne, tá bombando O cara que mais vendeu o livro do mundo, o cara que mais vendeu o livro do mundo dos últimos dois anos É o, como é, Jordan Peterson, você já vai falar, Jordan Peterson, das duas regras da vida O best-seller é mundial, também um ano e meio, só come carne, só come carne E acabou, renunciou os vegetais, esse rapaz e tal, lógico, só maluquice, né? A gente deve ter ver de novo prazo e tal, mas isso é uma tendência, né? Voltando aqui, vamos lá para o que interessa aqui, que é a norma, norma jurídica, né? O que é isso? O que vai dar merda? Como é que você vai fazer? Beleza, ó, existe uma norma da Receita De 2000, essa norma não diz Bitcoin, mas essa norma diz ganhos de capital Ganhos de capital é o ganho que você tem vendendo e comprando alguma coisa, não é isso? Qual é a regra? Até 35 mil, exemplo Para ações é 20, porque existe um dispositivo específico Como não existe dispositivo específico da cripto, é outros direitos Na hora que você for fazer sua declaração de imposto de renda, você vai botar lá o quê? Investimento? Você vai botar fundo de investimento? Você vai botar outros direitos Outros direitos é até 35 mil por mês Inclusive, como técnica de planejamento tributário, recomendo fortemente Se você tiver acima de 200, 300 conto em Bitcoin, 200, 300 mil reais em Bitcoin Venda 35 mil por mês, todo mês Por quê? Nem que seja para recomprar o mesmo preço no dia seguinte Ou a 0,5% menos duas horas depois Porque você aumenta seu preço médio Se eu comprei Bitcoin a mil reais Vendi Bitcoin a 35 E recomprei a 35 Se amanhã ou depois eu vender a 35 ou a 34 Mesmo fora da isenção, eu não pago nada Porque eu tive prejuízo, né? Eu realizei o lucro na faixa de isenção E na hora de pagar o imposto Eu já não devo mais nada Essa é uma estratégia Inclusive, muita gente diz Ah, eu não vou declarar imposto O governo vai vir e tomar meu Bitcoin pra paz Você acha que o governo gradoiro vai te torturar até a morte? Vai te sequestrar e dar a pau? Vai tomar sua senha? Isso é impossível fisicamente Ele vai fazer isso com duas pessoas E como o pessoal vai perceber que os amigos estão sumindo Vai cair fora, né? Você está na comunidade Eu não sei quem, cadê você? Opa, não vai responder Onde visualizou? Opa, opa, você vai cair fora Não é isso ou não? Amor de Deus Você consegue fazer isso, mas não em massa Então, vale a pena declarar Bitcoin? Na minha opinião, sim Inclusive, porque uma das reformas de Moro aí Das 10 medidas estalinistas aí do MPF Petralha É inclusive botar na cadeia Enriquecimento ilícito O que que é enriquecimento ilícito? O governo não reconhecer que ele vê sua riqueza Você vai dizer Eu me prostituí Ele vai dizer mentira Então você vai pra cadeia Pronto Eu... Deus gosta de mim Quando o João Alves lá Ganha na loteria 345 vezes Ele dizia com o Manonga É que você não sai dessa época, né? Não sai... Não sai... Não sai noção É que você é essa geração lá Dessa época O João Alves enriqueceu Tipo, 300 vezes em 10 anos Aí o cara falou assim Você... Você... Quer que nós acreditemos Tem uma CPI no Senado Você quer que nós acreditemos Que você ganhou na loteria 327 vezes Ele falou assim É... Deus gosta de mim? De 35 mil a 5 milhões e 15% De 5 a 10 milhões e 17% De 10 a 30 a 20% A 5 e 20 conto 22% Sabe qual é o resultado disso? Se alguém aqui ganhar na loteria E comprar de Bitcoin E o Bitcoin dobrar Você prefere pagar 22% de imposto pro Brasil? Ou renunciar à cidadania brasileira Com o Saverinho do Facebook Que não formou em nada O brasileiro não formou em nada Tá morrendo em Singapura agora Vocês vão cair fora do Brasil Ou vão ficar no Brasil Esse tipo de dispositivo Imposto de renda imoral Imposto de renda progressiva É progressivamente imoral É progressivamente imoral Inclusive, se você for na Bíblia As penalidades criminais Elas são exponenciais É um crime enriquecer? É um crime enriquecer? Isso aqui tá criminalizando enriquecimento? Tá criminalizando? Se roubar uma galinha Se roubar um bode Se roubar um boi Se roubar um boi Se roubar um boi Se tem lá em juízes É isso que ele tá fazendo aqui E quando você é criminalizado Em um país O que você faz quando você tem muita grana? E é por isso que o Brasil Perde cérebros Perde investidores E vai continuar perdendo Porque essa mentalidade aqui Provoca isso Você manda imposto de renda Lá em Singapura Flat tax de 7 É o que o Sadeim gosta de me pagar Tubai zero Caimã zero Certo? Tem vários lugares Se você for no Cryptoval Em Zulgi Lá na Suíça Na Suíça de Imposto de Renda É Cantonal Ele não é nacional Certo? Zulgi tem planos Você chega lá e diz Olha eu tenho tanto de patrimônio Tanto de idade Ele vai me dar um plano Pra você pagar Sua 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 cota Até a morte Você nunca mais vai pagar imposto de renda Vai pagar uma opção e acabou Senão você paga 11% Tá ruim? Aqui ó Isso aqui é uma norma Que expulsa pessoas de Colômbro no Brasil As pessoas Os 10 brasileiros mais ricos que tem Não moram no Brasil É isso Ele tá expulsando a riqueza Próximo Procedimento Procedimento você vai abrir um programinha chamado GK Você vai preencher o programinha bonitinho E você vai gerar o DAF Se você não tiver lucro Se você não perder 25 mil Hoje você não precisa declarar nada Só no fim do ano A partir do dia 1º de agosto desse ano Você vai ser obrigado a declarar no mês subsequente Pagando ou no imposto Qualquer venda acima de 30 mil reais Qual é a norma? Norma O Regulamento 1888.2019 Fica obrigado a prestação de informações Vendeu acima de 30 mil reais Vai ter uma plataformazinha Um software bonitinho No site da Receita Eles devem botar Mês que vem A disposição Você vai abrir lá Dizer Seu CPF Seu nome Valor que comprou CPF, CNPJ O dia que você comprou Tudo bonitinho lá Ele vai calcular Exatamente do mesmo jeito O jeito que o GKAP faz Normalmente o pessoal pergunta Quanto é que o Bitcoin paga Como é que paga o imposto de Bitcoin Todas essas perguntas Geralmente a resposta Como é que você consegue produzir Bitcoin Do mesmo dia Onde é que vem os Bitcoins? A resposta normalmente é a mesma do ouro De onde vem os Bitcoins? De onde vem o ouro? O ouro é minerado O Bitcoin é minerado Qual o imposto que se paga sobre o Bitcoin? O mesmo imposto que você pagaria sobre o ouro Certo? Qual o procedimento? O mesmo A única particularidade É que até hoje Ela é igual Só que a partir do dia 1º de agosto Você vai ter que As criptomoedas Você vai ter que fazer Uma declaração específica mensal E não no fim do ano Se você vender seu carro Se você vender a sua casa Se você não preenche o GKAP Para fazer o cálculozinho Inclusive o imóvel Tem aquele cálculo DNP do bem Que vai reduzindo Se o imóvel é até 1.068 Número de anos que você teve Se você adquirir outro imóvel No mesmo ano do calendário Tudo Esse programinha vai estar para o lado Para você Aí fala sobre 30 mil Das transações Outline 35 mil Não 35 mil De transações Note aí É transação É total É total Não é lucro Isso aqui não dá ganho em capital não Ela dá operação total Você é isento Até a venda De 35 mil reais em Bitcoin Se você comprou o Bitcoin a 0 No 35 Beleza Se você comprou a 34 Ele deu a 36 Não vai dar imposto É a partir de 30 Isso Você pode prestar informação E não pagar nada Entre 30 e 35 Não é isso Que é o que eu recomendo Que todo mundo faça Todo mês Pra quê? Pra aumentar o preço médio E no dia que você tiver que fazer Uma venda real e volumosa O imposto ser menor Não é isso? Agora, Leonardo No dia que A maior imparante Consiga viver Com provas 24 mil Você já ouviu falar Lei de Gresham Lei de Gresham É uma das leis da economia Não, não Eu sou estudante Na medicina Na medicina Algumas das coisas que você ensina em faculdade Ele tira Beleza? Sim Se você conseguir Se você conseguir A recomendação de nutricionista Você vai comer a cada 3 horas Não é isso? O que se provou Com prêmios novos e tudo mais O que faz bem Comer uma vez ao dia Fazer rejeito de 20 horas ao dia Não é isso? Eu sou mais saudável O cara vai comer a cada 3 horas Não é isso? E comer cereal Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso que a psicologia vai dizer Aí você chega na economia A teoria moral é a tarefa moderna A teoria keynesiana Economistas como Paulo Guedes São os terraplanistas da economia Terraplanistas é um absurdo O cara diz Ah Paulo Guedes é um chicaguista Isso é mentira Eu estive em Chicago Eu estudei em Chicago Eu estive com os novos Vivos de Chicago É mentira Nenhum chicaguista Nunca defenderia Honestamente Se não fosse para enriquecer A si e a seus amigos Um sistema de capitalização Sobre juros negativos Um sistema que aumenta o impostos Um aumento Essa reforma Vai aumentar ou diminuir O pagamento da gente Pro governo Vai aumentar Vai aumentar ou diminuir Os benefícios das famílias Em relação ao governo Diminuir Inclusive A engenharia social Feminazista Vai triplicar Hoje a mulher Recebe o dobro do dinheiro Da previdência Do que o homem Certo? A mulher vai aposentar Três anos depois E o cara três anos depois Não é isso? A sobrevida do cara A sobrevida do cara Vai diminuir cinco vezes A sobrevida da mulher Vai diminuir em metade As mulheres vão passar a receber Entre três e quatro vezes Mais previdência Do que o homem Quem é que vive mais? O homem ou a mulher A diferença Dessa sobrevida É maior ou menor Do que a diferença De três anos Que vai ser na prova É o tribo Pelo amor de Deus E os caras me disseram Que o esquerdismo Eles estão estimulando o esquerdismo Igual aquele outro Santa Cruz Que veio roubando dinheiro Para dar para a Globo Os artistas progressistas O general De Santa Cruz Pelo amor de Deus Você vai achar Que esses caras do exército São inimigos da esquerda Eles são Mas eu não posso nem dizer Que eles são da esquerda Que eles são religiosas Tudo desrespeitável